Fala aí galera, aqui é o Jornalista do vídeo, hoje estou aqui com meus amigos, fala aí gente, para a galera do YouTube Olha a coisa do Titanic Estamos chegando no barcão gigantão Estamos chegando no barcão Chegamos no barcão gigantão Só com a canoa Ninguém vai entrar Ninguém vai entrar Quem entrou é chato Mano, como assim? Como é que a gente entra? Mano, como é que a gente tem que me largar? Me larga Me larga, mulher de vestido Olha, mas eu não sou mulher de vestido Mas ele tem que me largar Como aí eu vou fazer Mene, me pissedi Minha come Minha come Minha come Minha come é verdade velho é difícil onde tá aí o cara vai lá e faz isso pode ajudar a cama aí onde você tá miguel onde você tá miguel miguel é difícil ver esse barco os cara pôr com aquela coisa mano que tem que ter calma eu vou quitar que eu sou calma aí beija me que também agora agora deixa eu ver o meu cachorro e o crédito moda o meu deus O que é isso? A gente casou A gente casou Tá doidinho Achei que estava na casa de banho Aí eu bato lá pra ver quem está lá Público Tem um momento que ficou sem conta É quem entrou aqui Eu liguei pra poder ver Entrou aqui Eu vou convidá-vos Eu vou convidar-vos Veja aí pronto Até que eu to adicionando meu personagem aqui Aí Pronto Olá Vamos logo eu vou amortecer a vossa queda eu vou amortecer a vossa queda amortecer amortecer a vossa queda reunião quem é Miguel vem aqui quem é Miguel vem aqui tu és Miguel vai pra trás tu és Miguel quem é a tu és Miguel beleza e beija-me é aquela árvore eu sou esse pacote de presente eu sou uma delícia eu sou um chocolate vem start back me show what go eu sou o DJ gostou da minha música eu tava fazendo um remix aqui da minha música só em uma mas que bosta onde é onde está eu lasso lá no outro lado do mapa mano eu vou cair fora do mapa dá pra me largar por favor ai ele me mateu lindo lindo eu posso te matar te matar sai fora eu sou um pacote de presente só eu não mereço toda essa agressão mereço sim porque eu odeio presentes tô brincando você é um assassino é verdade eu sou Slender mas eu sou o filho do Slender meu pai tá naquela casa gigantesca dos monstros tá ali entendi vocês querem entrar lá dentro? vocês querem vocês querem entrar lá dentro? na casa do meu pai? do meu gantão? sai Pepeu vem cá não presente vem cá presente peraí quem entrou? ninguém vem cá presente ai não socorro não sei que eu soltei ai mano sei que eu soltei velho meu deus eu tô abrindo aí pra você eu não sei Miguel tô tentando abrir ainda tá trancado um bocado machado velho calma aí tá difícil abrir isso aqui ih consegui pronto vou pegar o machado só daqui vou pegar o machado calma aí o que? o que é o que? o que? o que é o que é? Pergaminhos Peguei o machado Mas ele pode cortar caminho, você sabia? Como? Quero cortar caminho Deixa eu quebrar esse machado Essa aqui Essa árvore Onde que fica? Eu me entendi Ih, corta caminho? Que fácil Me solta, Pepeu Agora, Pepeu Expulsa, Pepeu O Miguel, sai Não, Pepeu Não vai fazer Ah, queria que corta caminho? Legal Parcuzinho, mano Ai, meu Deus do céu Parcuzinho do teu? Onde que fica por aí? Cai Onde que fica? Onde que fica, cara? Acho que não é por aqui que corta caminho Ah, não Eu quero sair daqui Sai Você não vai sair desse presente Onde que corta caminho? Me fala Eu não sei Acho que nem tem como cortar caminho Ah, então só com machado Só com machado O solenhador Ai, caraca É, o som O Miguel Isso aqui O Miguel O Miguel 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 Mano O Miguel Meu Deus Miguel, fala Miguel Miguel Fala 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 Miguel Fala Não fica na árvore fica na árvore não cai na árvore e faz de novo aquilo mano eu sei que o banalina para tia faz aquilo de novo não mano para Pepeu caramba, ô Pepeu fala o Pepeu não fala agora eu expulso ele oh faz aquele loading checkpoint pronto puxa, faz de novo WTF eu caí caíste? WTF calma eu vou convidar ela outra vez menos o Pepeu Pepeu fala alguma coisa Pepeu Pepeu fala alguma coisa mano depois o Pepeu da Paris que tá ouvindo? finalmente caramba ae mano pelo amor de Deus ah então desculpa é porque meu fone é ô galera daqui a pouco eu vou jogar com o Marcos tá? o que? forte, mine, o que ele quiser uma falflade se ele quiser então joga comigo também eu não eu não consigo entrar eu te convidei duas pessoas entraram pessoas aleatórias duas mano eu vou convidar vocês quebreu o pescoço quebreu o pescoço do coiso seu medo ae mano acabou eu não consigo entrar no seu mais então coisa me convida isso これは ai moe toma ela não me desculpe toma no meu meu cara cana 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 cana